Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem também E bom, galera, hoje eu quero trazer pra vocês um vídeo um pouco diferente Onde eu vou jogar esse lindo jogo que se chama Poké De repente eu tenho que acertar os 151 Pokémons em 12 minutos Isso, eu tenho 12 minutos pra estar escrevendo o nome dos 151 Pokémons Caso eu não consiga acertar esses 151 Pokémons dentro desses 12 minutos Eu tenho que pagar um desafio Conhece essa fita aqui? Essa fita se chama Silver Tape Digamos que ela é uma fita que cola bastante E eu colocarei na minha perninha muito linda E aí já sabe o que vai acontecer, né? Beleza, vai começar aqui, eu estou nervoso Aqui, eu tenho 12 minutos pra acertar os 151 Pokémons Vamos ver se realmente eu entendo sobre Pokémon Vai ser complicado Então, galera, vamos ver se vocês também entendem Eu vou lembrar de estar colocando na descrição desse jogo Que eu quero ver se vocês também conseguem acertar os 151 Pokémons Quem conseguir, me manda print lá no Twitter Pra eu estar vendo, beleza? Então, já deixaram o like boladão E eu vou cobrar like mesmo Porque, mano, eu quero saber se vocês estão gostando Sim, pode estar trazendo mais e mais vídeos desse jeito E logo logo o canal vai botar o ritmo de 2 a 3 vídeos por dia Bom, galera, só estou meio que me organizando aqui Eu estou com uns problemas no meu zóio Tá meio complicado, minha vida tá meio corrida Mas chega de conversa e bora pro que interessa Já estamos aqui um tempinho se enrolando Vamos ir pro que interessa Deixa eu só mentalizar aqui Ficar aqui e se enrolar Meu pai, me ajuda, me ajuda Pelo amor de Deus Mano, eu estou com muito medo Eu estou com muito medo É sério Mano Ai, amado Vai, vambora Vambora que esse trem aí vai ser doido Então, vamos, vamos Vamos Vambora Vambora Vamos lá O nome que vem na minha cabeça eu tenho que pôr Eu não posso resistir Vamos lá Odds Beleza Gloom Vamos na evolução dele Ai meu Deus Ai meu pai É vai Ai meu pai Eu não lembro como que é Vai ler Plame Isso, isso Beleza Tem o Paras Parasect Venonate Qual que é a evolução do Venonate, galera? Qual que é a evolução do Venonate? É Venomote Ven No 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 Beleza Perfeito E tem o Digle Diglet A evolução do Diglet É Eu não lembro É Dogtrio Né, Dogtrio Isso Boa, boa Olha, galera Acho que eu conheço mesmo Pokémon, hein Sobão Ou não E tem o O O Mew Mewtwo Um Góngulo Lendário aqui Moutris É Zapdos Articuno Beleza Fechamos aqui Ele tem o Dragonite Dratine E Dragona Isso Boa Fechamos aqui Beleza Agora tem o que? Vamos pensar Tem o Pérsia O Pérsia é o Mewtwo Beleza Tem o Psyduck O Golduck É Monkey Primeap Primeap Não sei nem Pro usar o nome Beleza Eu tô nervoso E tem o Growlite Growlite Meu Deus Escrevi errado É Growlite Growlite Isso The Arcanine Tem o Po Errou Poliwag Aí tem o Poli Ai como é que escrevia Poliwil Ai não lembro Eu não lembro Pera aí Depois do H Tem o I E o RL Beleza Beleza Boa Ai tem Tem mais uma evolução dele Qual que é a outra evolução dele? Sério Tô começando a ficar nervoso aqui Tô começando a soar frio Eu não quero arrancar os pelos da minha perninha Não mano Tô com medo Poliwag Não é assim Não pera Pera Não não é assim Como é que escreve? Pera aí Pera aí Calma Calma Sky Calma Respira Tem nove minutos Não respira Respira Como é que escrevia mesmo? Era Poli Poli Rat Beleza Foi Abra Aí Cadabra Alakazam 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 Meu Deus Não é hora pra brincar Não é hora pra brincar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu pai amado Galera Eu tô Nossa senhora Eu tô Eu tô Eu tô Tá complicado aqui o trem Sério Eu tô com muito medo Eu tô com muito medo Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Aqui tá muito ruim Tá desde ontem aqui Meu Deus Vambora Acho que agora eu tô pronto Tá Tem o Machop Machamp Bell Sprout É Will Deu branco Em Bell Will Beleza Estamos Estamos indo bem Estamos indo bem até É Qual que são os outros que tem? Qual são mais que tem aqui? Deixa eu pensar Vamos pensar aqui comigo Vamos pensar aqui Deixa Deixa eu pensar aqui Qual mais que tem? Eu sei Ah não Tô esquecendo de Pokémon básico aqui Calma lá Calma lá Eu tô esquecendo de Pokémon básico Vamos lá Tem mais Pokémon Tem o O Bulbasaur Bulbasaur Ivisaur Ivisaur É Tem o Venussaur Não V Não É Venussuar Eu não lembro Não É É Ven No Não Deixa pra lá Charmander Charmelion Charizard É Caterpie Butterfree Bedrill É Kakuna Weedle Calma aí Não posso esquecer Tem o PJ É Pige Oto Tem o P Ai meu pai Ai meu pai Pige Oto Beleza É Bonita Rap Dash Rap Dash É Golem Geodude É Qual a posição de Geodude? É Graveler A Graveler Onyx Zubat Golbat Tentacol Que é o Tentacol O famoso Tentacol Tentacol Ai meu pai Duo Não Duo 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 Drill Não Calma Sky Vamos com calma Duo Drill Grimmer Muck Tá Esses são os mais fáceis Tem o Seel Também que é fácil O Deogong É Deogong Beleza Aí tem o Gastly Haunter Gengar Tem o Hipno Qual a posição do Hipno? É o Drumsel Então é Drumsel Beleza Tem o Crab Que é um dos pokémon que eu gostava bastante também Ele é um pokémon Forte até Não é forte Mas digamos Naquela época ele era legalzinho Porque ele era bem Até que ele tancava legal Tem o Tem o Pikachu Tem o Pichu Pichu tem? Pichu é dessa geração? Não Acho que o Pichu não é dessa geração Tem o Hitmon Lee Voltorb Kubone Marowak Eu não lembro se é Marowak Ah acertei Meu pai Vamos lá Tem 5 minutos Calma lá Tem o Sheldr Que é o negócio do Que eu falava que era de posto Cloyster Meu Deus Escrevi errado Cloyster É Não é Cloyster Tá certo? Eita nóis Eu que tô louco aqui Tem o Slowpoke E o Slowbro Não tem o Slowking Nessa aqui É Slowbro Aí tem o Magnemite Gerados Magikarp Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem o Magneton Farfetch'd Nossa Lembrava como eu escrevi isso aqui Tem o Magmar Tá faltando Pokémon ainda Tem o Volpix Ninnitale Ah não lembro como eu escrevi Esquece Não lembro como eu escrevi esse Tem o Executor Executor Meu Deus Executor Executor Escrevi errado Não E Z Cutor De novo E C Cutor Tá Acho que já foi Já Eu tô boiando Calma 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 Electrode Electrode Escretele Ah Qual que é o outro É o War Tur Cle Isso É Blastoise Isso E o outro Eu não lembro Pensa esse gajinho No Sur Beleza 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 Nossa Tem dois minutos Tem dois minutos Ferrou Ferrou Ah Tem o Metapod É Tá Ah Tá Tá Ferro Perro E tem o Ekans Arbok Tá Chiquete Beleza Haishu Nossa Como eu fui Esquecer Isso Tem mais Tem mais Calma É Nidoran Nidoran King Não Nidoran Meu Deus Outro é Ninetales Isso Beleza Tem um Nidoqueen E Nido King Beleza Não Eu não vou conseguir Koffing Jinx Porygon Snorlax O Master O Master Não Kabuto O Master Vou escrever o outro Ah não 110 Pokémon Eu esqueci do Dito Do Lapras Vapor O Eevee Mano Não Velho Não Eu não quero Esse é errado Nidorino A Nidorina É o Jigglypuff O Jigglypuff Tchau, tchau.